Música Olá pessoal, vamos conversar de forma super resumida hoje sobre as vilosidades coriônicas. Bem, as vilosidades coriônicas nada mais são do que expansões do córeo ou córion, um dos anexos embrionários. Esse anexo embrionário está localizado na região mais externa do embrião e vai surgir em torno do 14º, 15º dia. Durante o surgimento desse anexo embrionário, vão surgir expansões em forma de dedo, que a gente chama de digitiformes, que vão aumentar a região de contato entre o córeo e o endométrio materno. Então, essas expansões são as chamadas vilosidades coriônicas. As primeiras vilosidades que surgem são chamadas vilosidades coriônicas primárias, elas são formadas por um tecido externo, o cincício trofoblasto, aqui indicado em verde, e um tecido interno, o cito trofoblasto. Algum tempo depois, alguns dias depois, essa região vai ser invadida pelo mesoderma este embrionário. Então, forma-se o que a gente chama de vilosidades coriônicas secundárias, formadas pelo cito, cincício trofoblasto e pelo mesoderma este embrionário. Posteriormente, em torno do décimo sétimo dia, vão se formar as vilosidades coriônicas terciárias. Essas vilosidades coriônicas terciárias, além de serem formadas pelo cito, cincício e mesoderma este embrionário, elas têm no seu interior também vasos sanguíneos. A presença desses vasos sanguíneos, conforme vocês podem ver aqui, aumenta a possibilidade de transporte de substâncias entre o embrião e a mãe. Tornando esse transporte muito mais eficiente. A partir do quinto mês de desenvolvimento embrionário, forma-se o que a gente chama de vilosidades coriônicas a termo. Basicamente, a termo quer dizer que essas vilosidades já estão em uma conformação final, conforme observado no momento do parto. Nessas vilosidades, vão ocorrer várias adaptações que vão fazer com que elas sejam mais eficientes e efetivas para transportar substâncias. Então, elas têm vasos sanguíneos mais calibrosos e mais periféricos. Compare as duas regiões aqui para vocês verem. O mesoderma este embrionário está presente. O cincício trofoblasto, conforme pode ser visto aqui, indicado em verde, ele é mais delgado do que na vilosidade coriônica terciária e o cito trofoblasto desaparece, mas é substituído por expansões que vão ancorar essa vilosidade na descida basal. Essas expansões se chamam manto cito trofoblástico e vão evitar a ruptura dessas vilosidades. Um fenômeno que pode levar ao descolamento da placenta e que ocorre devido à maior fragilidade dessas vilosidades, que, ao tentarem investir num transporte mais efetivo, tornam-se mais fragilizadas. Aqui nós podemos ver, num embrião de quatro semanas e num embrião de doze semanas, que essas vilosidades coriônicas vão se formar apenas aqui na região basal, exatamente no polo de implantação. Elas vão constituir o que a gente chama córeo frondoso ou córeo viloso, estando bem desenvolvidas aqui. No entorno do embrião, no restante do embrião, nós podemos ver que essas vilosidades não se desenvolvem, formando o que a gente chama córeo liso. Essas vilosidades vão ter dificuldade para se desenvolver nessa região aqui, devido à pressão ocasionada pela presença de líquido no celoma, esse embrionário, na cavidade amniótica e também no saco vitelino. Então elas ficam pressionadas e acabam não se desenvolvendo na região próxima aqui da descida capsular. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti